Música Vem assim, vem assim no clássico Rap sujo esmundo, rap rap sujo esmundo Pé na porta firme, pala no cu do mundo Rap sujo esmundo, rap rap sujo esmundo Pé na porta firme, pala no cu do mundo e vem no Oh, 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 oh Basta ele caralho, basta ele caralho Celeste caralho, Celeste caralho Oh, 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 oh Aí, bora, hoje pra girar, eu sei a satisfação Oh, 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 oh 3, 2, 1, rima É de um dia que o Siles tá paradão Mas hoje botou a cara pra fazer improvisação Aí trombou o BTZ aqui na chave Mas entende o underground, é o BTZ Um bata de ocultão, por isso cê vai tomar É rima na sua cara, por isso Agora cê não manda uma rima rara Por isso que agora meu parceiro se repara Que as suas rimas é fracas E elas não são raras Faz um tempo que o Siles ficou a paradão E faz uma semana e meia, o BTZ é embaladão Então entende mano, mostrou disposição Que tenha fé, mano, pra derrubar e deixar lá no chão Qualquer oponente que vem sem sorte Trocadilho com o BTZ, o CROI mandou na norte Então parceiro é melhor vir aqui com novidade Senão mano vai ter respostas sozinha de ataque Eu entendi o que cê falou Mas agora você, moço, você tem que entender Meu mano, que agora que eu tô fluindo Você tem fé pra derrubar seu adversário Já eu tenho fé pra levantar quem tá me ouvindo É parceiro, eu tenho fé pra continuar evoluindo E mesmo que tenha queda, eu continuo evoluindo Entende parceiro, agora eu já falei Independente de tudo, aluno, um dia tô na rei Aí irmão, no papo herto, você é engraçadão Rimou evoluindo, evoluindo e ainda tá embaladão Se quem tá embaladão desse jeito, tá zoado Aí parceiro, treina mais um pouco, cê tá no passado Tô embaladão que nem presta atenção no que eu tô rimando Mas hoje o embaladão acabou aqui te empacotando Então entende mano, tem de importar Rolex Tá embaladão ou empacotado, vai pro CDX Tô empacotado, cê falou que é roubado Na humildade, cê já tá empacotado E tá fora da validade, por isso agora eu te faço Vai ligado meu parceiro, você aqui é muito cão Diferente do que você pensa, aquilo acontecido Ainda tô na validade, não vi aqui eu ser vencido Então entende mano, que agora é seu horror Mas mesmo sendo vencido, ainda sai o vencedor Fechou, fechou, o família Barra E fechou a batalha É, daquele jeitão E vamos na votação aqui com os jurados Em 3, 2, 1 Sale 1x0, então daquele jeito Agora é Zeque versus Dara Família Quem quer batalha boa, grito o quê? Zeque! Então vem girar com a mão lá em cima Vem com as duas mãos lá em cima, quem puder, pode pá Vamos elevar essa vibe duas vezes mais Vai puxar o que é grito? Então vem girar com a mão lá em cima Que a DJ Medusa vai puxar aquele beat insano Aí, tá ligado? Tá vendo o povo suave aí, tropa? Tá vendo o povo suave? Tá vendo o povo suave? Aí sim, ó Aí sim, ó Aí sim, ó Vem com as duas mãos lá em cima, quem puder, pode pá? Ué! Eu amo essa cultura só pra tu entender Eu amo hiphop, eu amo R.A.B. E agora eu vou provar pra você aprender A forma de demonstrar é matando você, entende? É sempre demonstrado, é sempre embalado É sempre te pisando, por isso eu tô chutando Cê não tá entendendo, eu sou o titular Se eu tô em campo, você esquenta banco Cê não é cristaleiro, cê tem que entender Que eu tô bom no banco pra sacar dinheiro Essa é a diferença entre nós Pra mim você é fraco, você não tá usando a sua voz Cê vai pisar em mim, sua mente tá confusa Só a lei é movendista, se cê pisa, você afunda Essa é a diferença, tô na cena de assalto Não vou pisar em você, porque tô voando bem mais alto É, então tenta voar mais alto, vira só Eu tô voando bem mais alto que avião da Jah Cê não tá entendendo, isso na Netflix Não recebo no campo, a nossa minha chave fixe Sem papo de chave fixe, cê não tem trajetória Só rima nada a ver, sua chave é aleatória Essa é a diferença, você vem de blefe Não dá um fixe, cancelei teu CPF Mas agora, você vai perder na minha rima Chave é aleatória, que cê nem imagina Por isso você perde, não é inteligente É chave aleatória, mata em formas diferentes Sua rima nem teve sentido É chave aleatória, por isso tá fugido Cê quer saber por que a ideia nunca aborta É o dinheiro que é a chave, já que abre qualquer porta Vem, abre qualquer porta, me diz na onde Por isso você perde, agora cê se esconde Cê não tá entendendo, hoje cê passa mal Quem não tem dinheiro não sabe pra base profissional Pra base profissional tem zoeira Só do tipo de jogador que jogava sem chuteira Cê acha que isso aqui é brincadeira Vários viria sem jogador e troco travo E eles viraram peneira Fechou, fechou, fechou aí Família, atenção que vão Vamos fazer então Barulho dessa batalha E já vamos de votação aqui com os jurados Em 3, 2, 1 Só eles e eles aqui passando Família, mas aí Muito barulho pro Nara e pro BGG Tchau Tchau